Você que trabalha ganhando salário mínimo, eu quero falar com você que trabalha ganhando salário mínimo e tá querendo mudar sua vida financeira, ganhar até mesmo 10 mil reais por mês, fica até o final que eu vou te dar algumas dicas sobre isso. Fala pessoal que assiste o nosso canal, Leal Arte na Área, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre como você ganhar dinheiro só entregando peças, ou seja, entregando peça em loja, tipo no shopping. Qualquer área que trabalhe com artigos tipo armarinho, tipo trabalhe com artigos religiosos, ou qualquer área dessa daí, que se interesse pelo seu produto e queira revender. Olha só, eu vou fazer uma conta aqui rápido, 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 rápido. Vamos supor que você venda 100 peças dessa daqui, só entrega, por semana. Tipo, você tem seu trabalho, aí você coloca alguém pra trabalhar pra você só pra fabricar umas peças. Só pra você ter uma ideia, quando eu fabricava, né, hoje eu não fabrico por conta de problemas de saúde e tal, etc. Mas tem uma equipe, temos uma equipe que trabalha em cada função, né. Quando eu fabricava, eu e meu filho, né, meu filho nessa época era até menor, hoje tem 21 anos, meu filho mais velho. A gente confeccionava 50 peças até meio-dia, antes de meio-dia, agora correria, 50 peças. Quando eu trabalhava tranquilo, sem muita correria, a gente fazia 50 peças, 60 peças até a noite, né. 5 horas, 5 e meia. Pegava 7 e meia, 7, ia até umas 5 e meia, 6 horas. Aí fazia 50, 60 peças. Quando eu queria acelerar, até meio-dia tava pronto, 50 peças. Tem pessoas que ele tem um desenrolar na fabricação muito rápido, ele faz 50 peças, 60 rapidinho. Tipo, até 2, 3 horas da tarde. Por que eu tô lhe falando isso? Quer colocar alguém pra trabalhar? Aí ele fabrica 50 peças por dia. De segunda a sexta dá 250 peças. Eu tô falando de você vender só 100 peças de entrega. Tem uma peça dessa aqui, com aquela pintura que nós ensinamos a fazer, que é com a tinta esmalte brilhante, com a pátina, né. Tem outro tipo de pasta também que a gente vai tá passando pra você. E o verniz automotivo. Você chega por baixo, coloca um feltro, coloca os olhos com aquelas pedrinhas de cor. Ou seja, cada vez mais você vai aprimorando, né, o que a gente ensina e fora a sua criatividade. Se você vender 100 peças dessa aqui por semana, você tem no mês 10 mil reais de lucro. Só 100 dessa. Dessa daqui, que eu tô falando. Né? E fora que a gente tem muita variedade. Então, com isso, você tem que ir pra matemática, né, fazer a conta de quanto você vai vender. Isso eu posso passar pra você detalhadamente. E quantas peças você pode pra bater essa meta. No caso, eu, né, com 100 peças dessa daqui, tiro, assim, 10 mil reais só de entrega. Tô falando só entregando. Você pega, consulta algumas lojas, mostra o seu material. Quando a pessoa vê, fala uau. Aí você fala, é X, né? E aí, dá pra você tirar livre. 10 mil reais por mês. Não é balela, não. É matemática. Tô falando que é matemática. Entenda só, pessoal. Pra você fazer uma peça dessa, você precisa de uma forma. Ah, mas eu não sei fazer. Eu também não sabia. Pra você confeccionar, precisa de uma forma. Depois de você fazer a forma, né, você vai fazer a peça. Depois você vai dar um acabamento. Depois você vai pintar, dá selador. Depois você vai pintar, passar a pátina e passar o verniz. Parece difícil, mas é muito fácil. Eu vou mostrar em um vídeo aí, a gente mostrando só a área da pintura. Como ela ficou. Só como ela ficou. Só pra você ter uma ideia. E eu vou fazer um vídeo, passo a passo. Como fabricar, como selar, como pintar, como passar a pátina, como passar o verniz e como colocar a pedra, né? As entregas, a gente vai lhe mostrar aí. A gente entregou, esses dias, algumas peças. Tem cliente meu que peça, já pegou 50 peças de vez, 100 peças de vez. Encomendou, faz 100, eu não tenho agora, eu tenho 50. Vinha pegar 50, depois vinha buscar mais 50. Teve outro que encomendou de uma vez só 200. Pegou 100 em 100 peças. Ou seja, você divulgando o seu material, cliente que não vai faltar. Eu tô dizendo só pra entrega. Imagine você saindo, como tem o vídeo que eu vou deixar aí também no card. Vendendo na praia, a gente vende quiosca, a gente sai pra feira, a gente vende vários lugares. Dessa vez foi na praia e até choveu. Pessoal, também eu quero estar mostrando a vocês aqui, ó, o que eu fiz, né? Pra o nosso amigo aí, Patrick Piscinas, ok? Ele está ali na Presidente Dutra, em Feira de Santana. O número dele vai estar aí na descrição, ok? E aí nós fizemos algumas unidades, né? Algumas unidades desse, dessas Hilux. E colocamos aqui a piscinazinha aqui atrás. Já dá pra botar, já dá pra dar um banho. Então tá aqui, né? Patrick Piscinas. Você que quiser divulgar o seu trabalho, fala conosco, Léo Arte. Se você também quiser estar fazendo, né, alguma peça personalizada, né, da sua empresa, fala conosco, que a gente vai estar divulgando aí pra você, ok? O número da Patrick Piscinas, o melhor que tem na região, ok? Vai estar aí na descrição do vídeo. Patrick Piscinas, tamo junto! Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui, a 30 piscinas. O que tem de melhor da piscina na cidade. Você precisa de um cê. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, do contrato dele. Pessoal, aqui é o melhor que tem na Bahia, não é só na cidade. Piscina é de ótima qualidade. Preço, tá acabado o vídeo. Preço fininho, fininho. Qualquer coisa, como aqui eu vi, é uma piscina, o melhor da cidade, valeu? Dê uma olhada só nesse material. Agora, pessoal, aqui, ó. Essa águia, ela é toda no verniz automotivo, né? A gente vai estar entregando ali, no cliente da gente no shopping, né? Toda no verniz automotivo. Ela é toda no ouro iridescente. Você pode ver que aqui em cima na base tem pobre. E aqui prata. Ó, ela tem um feltrozinho embaixo, né? Ela já fica de um estilo diferente. Já um luxo a mais, né? Temos essa daqui com o corpo todo prata, tá vendo? Com a cabeça dourada. Olha só. Esses daqui são alguns modelos que a gente está fazendo diferenciado. Aqui é cobre, ouro, né? Com a base cobre também. Com a base daqui, prata. E essa daqui, cabeça prata, você dá pra ver que é outro nível, né? Dessa forma aqui, ela é envergonhizada, né? É isso. Envergonhiza um pouquinho caro, pessoal, mas vale a pena. Né? Vale a pena você pegar uma peça também, né? Você adquirir sua peça com verniz. Você pode estar fazendo isso aí. Você que trabalha com artesanato. E aqui é o feltro. Você faz um molde, corta e coloca. Agora vamos estar embalando. Você pode estar comprando plástico molho, ó. E colocando. Pra peça não cometer nenhum tipo de avaria. Ok, pessoal? Eu não vou. Prontinho pessoal, acabamos de entregar o material na loja. Nós não podemos gravar lá, porque o dono não estava, então por medidas da loja mesmo, eu precisava dele lá para a gente estar fazendo a filmagem. Mas, graças a Deus, mais um cliente satisfeito, ok? Qualquer coisa, Leal Artes está aqui para lhe ajudar, ok? Aqui pessoal, acabei de entregar mais uma encomenda. Mais uma encomenda e entregue. Duas Panteras, show de bola. Aí pessoal, acabei de entregar agora. Mais uma encomenda, mais um cliente satisfeito. Tem uma Pantera ali no canto, ali tem um cavalo, ali tem um Fusca, ali tem uma Ferrari. E aqui não falta a peça, olha lá, um gato lá em cima, outro Fusca, outro trem, uma Pantera ali do lado. Vamos que vamos, Leal Artes e você, tamo junto. O que eu quero dizer a vocês que, queridos, nosso curso custa agora, 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 na promoção. Se você for aí, no link embaixo aí, você vai ver aí, comunidade Leal Artes. 197 reais. Não é 200 não, não é 400 não. Poderia cobrar muito mais, porém, é 197 reais. Pessoal, chegou um momento muito especial. É um momento de reflexão. Queridos, eu quero deixar um versículo aqui da Bíblia. O capítulo 3, de João, o Evangelho. Aonde Nicodemo chega até Jesus. E ali, ele fala, mestre, bem sabemos que és vindo do céu, que és vindo de Deus. E ninguém pode fazer esses sinais se o Senhor não for com ele. Porém, Jesus chega até Nicodemo e fala, é necessário nascer de novo. Essa palavra, ela ardeu em meu coração, por quê? Entenda. Nicodemo, ele já era velho. Nicodemo, ele já era, ele já tinha passado, né, pela fase de criança, de adolescência, de jovem, e agora já era um Senhor. Nicodemo, ele já tinha passado pela escola, pela faculdade, e agora ele era um doutor. Doutor da lei. Jesus chega pra ele e fala, é necessário nascer de novo. Nicodemo não entende nada e fala, como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Presta atenção. Quando Jesus, ele fala pra Nicodemo, é necessário nascer de novo, eu entendo que eu e você temos, cada dia, a oportunidade de fazer diferente. De ser uma pessoa melhor. De inovar. De melhorar. Existem alguns ditados que dizem, que falam bem assim, a cada dia seja uma versão melhor de si mesmo. O próprio Emerson, ele pega e fala bem assim, como, né, muita gente faz muitos votos, muitos projetos, mas por que não acontece? Porque é o mesmo velho infrator que está assumindo aqueles votos. Olha no começo do ano, muita gente fala, não, eu vou fazer isso, eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou estudar. Mas, com o passar de uma semana, esquece do que falou e volta a mesma rotina. Por quê? Porque é o mesmo velho infrator que falou aquilo e que está assumindo aquelas palavras. Mas Jesus, ele chega para Nicodemo, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí Jesus pega e fala para Nicodemo, Nicodemos, você tem a oportunidade de fazer diferente? Gente, você tem a oportunidade de recomeçar e pessoas que só porque o relacionamento não deu certo, acham que todos não vão dar. Ei, você pode fazer diferente. Talvez se o seu casamento está dando errado, está uma tripulação. Ei, você já imaginou se você for uma versão melhor, se as coisas não vão melhorar? E muitas das vezes você fala, não, quem tem que melhorar é ele, queridos. Muitas das vezes, quem tem que melhorar sou eu. Quando eu melhoro, tudo melhora ao meu redor. Eu quero falar para você que muitas das vezes só anda mal dizendo, só anda reclamando da vida. Eu tenho uma reflexão um dia desse aí e eu falei, olha, o que você tem hoje, tem pessoas que se tivesse o que você tem e reclama tanto, seria muito feliz e grato. Ei, você pode ser diferente, você pode nascer de novo, você pode acordar e falar, eu não vou ser mais desse jeito, eu vou ser diferente. Talvez se você tem algum vício, quer seja na área que for, você pode pegar e falar, eu não vou ser assim, eu vou ser diferente, eu vou nascer de novo. Essa é a reflexão de hoje, que Deus te abençoe, te guarde e te dê vitória. Leal, arte e você. Tamo junto.